Por amor a você Me arrasei trocando as noites pelos dias Com este amor eu criei tantas fantasias O que eu fiz somente um louco é capaz Tirei de mim a minha vida e entreguei em suas mãos Te dei meu corpo, minha alma e o coração Me destruí pra renascer dos seus carinhos Guardei pra mim tantos segredos e desejos tão profundos Me dediquei todas as horas e segundos A nossa estrada transformei num só caminho Só se ama uma vez, só se morre uma vez Eu te amei tanto mas ainda não morri Não vou dizer que esse amor ela esquece Porque esse amor marcou demais a minha vida Não vai ser fácil não Mas vou lutar e esse amor eu vou vencer Eu vou ser forte, vou te esquecer E é dessa vez que eu recomeço a minha vida Tirei de mim a minha vida e entreguei em suas mãos Te dei meu corpo, minha alma e o coração Me destruí pra renascer dos seus carinhos Guardei pra renascer dos seus carinhos Guardei pra mim tantos segredos e desejos tão profundos Me dediquei todas as horas e segundos A nossa estrada transformei num só caminho Só se ama uma vez, só se morre uma vez Eu te amei tanto mas ainda não morri Não vou dizer que esse amor eu esqueci Porque esse amor marcou demais a minha vida Não vai ser fácil não Mas vou lutar e esse amor eu vou vencer Eu vou ser forte, vou te esquecer E é dessa vez que eu recomeço a minha vida